Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Sasuke Sem Dente Vingador e seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu venho trazendo aqui pra vocês, rapaziada, os novos ninjas que estão chegando no Naruto Online, beleza, mano? Se você já gostou do vídeo, família, já vai deixando seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder os vídeos novos. No primeiro link aí da descrição vai estar o link do meu Instagram. Se você quer trocar alguma ideia comigo, tirar qualquer dúvida, é só colar comigo lá que eu respondo todos vocês. E bom, família, agora vamos sem enrolação, né, mano? Já se acomoda aí da sua poltrona, já prepara aí seu skin de laranja e bora pro vídeo. E hoje eu venho trazendo aqui pra vocês, né, mano, os novos ninjas que estão chegando aqui no Naruto Online, beleza, mano? Só tem ninja temático, família, não tem ninja muito absurdo assim, não. Mas os ninjas que eu vou trazer pra vocês vai ser bem da hora, beleza, mano? Mas antes de começar aqui o vídeo, família, eu quero dar os créditos totais, né, mano? Fumando o Bad Bilibili e também pro Seven Prox. Ele que trouxe essas informações, né, mano, dos ninjas que vão chegar aqui no Naruto Online. Então eu vou mandar aqui um salve aqui pra ele e a nós tamo junto, mano. Créditos totais aí, fumando o Bad Bilibili e pro Seven Prox, beleza? E vamos lá, rapaziada, sem enrolação aqui, vou mostrar o primeiro ninja, né, mano, que vai chegar aí no Naruto Online. Não é um ninja tão absurdo assim, tá ligado? Mas é um ninja que é da hora, dá pra brincar super suave. E essa daqui, família, eu vou botar aqui na tela, mano, que a Rinatinha é a noiva, hein, família? Essa ninja mesmo, né, mano? Tá chegando em breve aqui no Naruto Online. Pra quem não sabe, família, essa ninja aqui é a Rinata noiva, mano? Ela já tem no Naruto Online Mobile. Eu vou trazer só uma passiva dela aqui, família, que é esotérica, beleza, mano? Pra vocês verem como é que é a habilidade da esotérica dela. Como vocês estão vendo aí na tela, família, a esotérica dela é o seguinte, né, mano? Que é a oração da noiva. Ao usar essa habilidade, a Rinata faz 12 aliados, ganha imunidade a combo, rapaziada. Ou seja, mano, a rapaziada vai atacar e não vai conseguir combar, né, mano, os personagens que vão ficar pregados por uma rodada, né, mano? E quando uma animação acontecer, ela dispersa uma camada de status negativo, hein, rapaziada? Olha que roubado, mano, essa ninja. Ou seja, família, se ela soltar esotérica, né, mano, todos os ninjas vão ficar pregados, tá ligado? Não vai conseguir combar nele só pela esotérica, né, mano? E ela deixa 12 aliados, família, aqui no Naruto Mobile, mano. Olha que roubado, velho. Imagina que o Naruto Online estiver na Grande Guerra Ninja e o cara ficar pregado, né, mano? Poder combate. Vai ser da hora, né, mano? E além disso, ela vai tirar uma camada, né, mano, aqui de status negativo, se a rapaziada tiver chamas de mobilidade, ela vai retirar, tá ligado? Olha que ninja da hora, mano. Essa Rinatinha noiva. E agora eu vou mostrar aqui pra vocês, rapaziada, como é a gameplayzinha dela aqui no Naruto Online Mobile, pra gente ver como é as habilidades dela em ação, beleza, mano? Então vamos lá. E, bom, família, encontrei esse vídeo aqui no YouTube, né, mano, da Rinatinha aqui noiva e ela em ação, tá ligado? Naruto Online Mobile, mano. E vamos ver como é que as habilidades dela em ação, beleza? Vamos ver se é esoterica mesmo, se a rapaziada vai ficar pregada ou não e outras habilidades dela, beleza, mano? Então vamos lá. E vamos lá, rapaziada. Já começou aqui a lutinha, né, mano? Ela tá aqui com o Jirai, em modo seninho, o Itachi, a garra das águas e também a Rinatinha noiva, né? Olha lá, rapaziada. Ela deu um buffzinho, né, mano, ali pra equipe dela. E lá vem o Jirai, mano. Soltou aqui os cabelinhos dele, tá ligado? Ela vem o Shisui, ó. Nossa, mano, olha que jogo incrível, hein, família? Soltou aqui o Kuto Amatsukami. Deixa aqui nos comentários, rapaziada, se vocês quiserem o que eu faço aqui, sério no canal, beleza, mano? Ó, a Rinatinha aqui soltou a esoterica dela, né, mano? Será que a rapaziada vai ficar pregada, hein, família? Olha lá, o Neji bateu ali, ó. Olha lá, o Itachi imóvel, né, mano? Sem conseguir fazer nada, tá ligado? Que top, mano. Olha lá, foi a perseguição, né, mano? Vamos ver como é a perseguição da Rinatinha, ó. Olha lá, a família deu um murrão ali, né, mano? Tapou ali o Neji. Acho que deu seu lamento, né, mano? Se não me engano. Ó, o cara ali tá com imobilidade, ó lá, rapaziada, o ataquezinho dela, ó. Ó, ela ataca duas vezes, né, mano? Ele não tá apando o Neji, hein? Beleza. Ó, o PN é um ataquezinho, né, mano? Nossa, mas esse jogo é muito top, tá ligado? Ó lá, a Rinatinha aí, ó. Deu mais outro buffzinho. O Kogu Itachi tentou soltar a esoterica, né, mano? O Neji tentou cancelar, mas não deu certo, né? Lá vem, ó, mano. Olha que gráfico top, hein, velho? Puta merda, hein? Ó lá, soltou aqui o... Ó só o plano como é top, mano, aqui do Amaterasu. Olha só, ó lá vem o Jiraiya. Caraca, família, igualzinho o anime, né, mano? Aquela baforada de fogo que ele soltou no PN, tá ligado? Ó o dano que deu, velho. Ó, o Raseng por osso, é suave. Ó lá vem o Rasenga, né, mano? Cara, o gráfico é muito bonito, né, velho? 2D, tá ligado? Muito top mesmo. Ó lá vem a perseguição aqui da Rinatinha, ó. Ela vai dar um tapão, né, mano? Olha lá, como vocês viram ali, ó, no PN. É pelo que eu tô ouvindo, não deu só lamento, né, mano, ali? O PN tá vindo em imobilidade, ó lá. Ó, o ataquezinho aqui da Rinatinha. Aí dois tapão, né, mano? O PN quase morreu aqui já. Ó, deu o ataquezinho dela, ó. Caraca, o PN morreu, mano. Só deu ali o girocópio, tá ligado? Ali na Rinatinha. O PN já caiu, ó. Deu mais outro buff. Ó lá vem o Sasukezão brabo, né, mano? Vai soltar aqui o tirinho. Ó, que me top, mano. Foi lá na Garra das Águas, beleza. Deu aqui imobilidade, né, mano? Direto no Rasengão o Zão brabo. O cara tá com chamas, tá com fogo também, né, mano? Se eu não me engano, tem um amateraço. Caraca, a mecânica da Rinatinha é da hora, hein, família? Ela deixa a rapaziada aí pregado, né, mano? Ela ataca duas vezes. Ela dá um buffzinho ali também, né, mano? Ali pra rapaziada, ó. Um ninja aí muito top, né, velho? Olha, mano. Caraca, família. Olha que eu gerar fei, viado. Igual o anime, mano. Puta que parada, hein, mano? Que top, hein, velho? Ó, o Mishisui no Koto Amatsukami. Será que foi lá na Rinatinha? É, ele foi lá na Rinatinha, né, mano? Deu ali confusão. Mas caraca, família. Que top, hein, mano? Vocês viram ali que a mecânica da Rinatinha é legal, né, mano? Que ela deixa a rapaziada pregada, tá ligado? Quando sobe a esotérica dela. Ela atira uma camada também, né, mano? De status negativos. Ataca duas vezes, né, mano? Um ninja aí que dá pra brincar, né, mano? Quando chegar aí no Naruto Online, né, família? Aqui no nosso de PC, mano. Mas eu gostei, família, das habilidades dela, né, mano? E bom, família, agora vamos sem enrolação, né, mano? Vou mostrar aqui pra vocês os próximos ninjas que estão pra chegar aqui no Naruto Online. Beleza, família? Então vamos lá, mano. E bom, rapaziada, o próximo ninja que eu vou trazer aqui pra vocês não... Próximo ninja não, né? Os próximos ninjas, né, mano? Porque eles são interligados, tá ligado? Um é unido junto com o outro aí. E são esses aqui, família. Eu vou mostrar aqui pra vocês, né, mano? Esse casal aqui maravilhoso, tá ligado? Botei aqui na tela, ó. O Renai Kimono e a Tsuma Kimono, hein, família? Aí sim, mano. Esses dois aqui são brabíssimos. Esses dois ninjas, família, que vão chegar aqui no Naruto Online, né, mano? Em breve aí, tá ligado? A mecânica que eu vi, família, é bem da hora mesmo, né, mano? Vou mostrar aqui pra vocês como é que é esotérica, tá ligado? Primeiramente aqui eu vou mostrar aqui a esotérica da Kurenai. E ela faz o seguinte, família, aqui na esotérica dela, né, mano? É o Genjutsu, né, mano? O nome da esotérica dela. É o aprisionamento da árvore assassina. Ela causa um dano de 120% de dano e imobilidade, família. É o inimigo selecionado. E quando a animação acontece, aumenta em 30%, hein, mano? Esse dano, caraca, rapaziada. Causa 120% de dano, mano, imobilidade, tá ligado? Pelo que eu tô vendo aqui, família. Eu acho que ela vai dar aquela madeirada, né, mano? Aqui da Kurenai Verão, mano, se eu não me engano. Porque o aprisionamento da árvore assassina, né, mano? Será que é isso, família? Eu não sei, né, velho? Mas essa aqui é esotérica dela, tá ligado, mano? 120 de dano, rapaziada, no rabo do seu inimigo. Vai ser top, hein, mano? Agora vamos aqui pra esotérica aqui do Asuma Kimono, né, mano? Vamos ver o que faz, família. Esotérica dele é a técnica do fortício de turbilhão de fogo, né, mano? Caraca, que nome difícil dar, pega, hein, mano? Esotérica dele, ele causa 70% de dano, né, mano? Há quatro inimigos e o inimigo selecionado sofre queda, cegueira e também chamas, né, mano? Caraca, três estátuas aí, tá ligado? Que ele sofre. E quando a animação acontece, aumenta o dano em 40%, hein, mano? Pô, louco, velho. Olha o que dano é absurdo, hein, mano? Esse Asuma Kimono, tá ligado? Ele vai causar um dano em 70%, né, mano? Em quatro inimigos. Ainda vai sofrer queda, tá ligado? O inimigo com cegueira e chamas, né, mano? Top demais, né? E vamos lá, rapaziada. Sem enrolação aqui, né, mano? Encontrei um videozinho aqui no YouTube com os dois juntos, tá ligado? Pra gente ver já em ação lá o casal Kimono e arregaçando seus inimigos, beleza, mano? Então vamos lá. E bom, rapaziada, já encontrei aqui o vídeo no YouTube, né, mano? Aqui com Asuma Kimono e também a Coronel Kimono, tá ligado? Ainda junto de brinde veio aqui a Kukimono também, né, velho? Aqui no Aruton Line Mobile, beleza? Vamos ver aqui as habilidades deles em ações e a família. Tanto do Asuma Kimono como a Coronelzinha, beleza, rapaziada? Então vamos lá, mano. Bom, rapaziada, já começou aqui no China, mano. Asuma Kimono, Aku Kimono, Lama das Trevas e também Curana Kimono, né, mano? Versus aqui o Neiji, Lama das Trevas, Kakashi e também o Rock Lee, né, mano? Beleza? O Lama das Trevas foi aqui, a esoterica dele, né, mano? O parcelamento, ó. Já interrompeu aqui o Rock Lee. Fazendo a Neiji, né, mano? Ó, o cara perseguiu aqui, né, mano? Que jogo incrível, hein, família? Se vocês quiserem que eu traga a série aqui no canal, né, mano? Aqui desse game de nota com a Oni Mobile, mano? Deixa aí nos comentários, beleza? Ó, a Asuma ali tentou ali bater, né, mano? Mas o Neiji deu aquela... O girapopto dele. Aí não deu certo, né, mano? Ó, o Lama não para, né, viado? De atacar, ó. O Neiji ali mais ou menos, né, mano? Ele tem o nosso Kimono. Ela vem a Hakua, ó. Deu o pericópio dela. O Neiji também ficou pompado, né? Espera aqui depois o ataquezinho da Kriana Kimono, hein, família? Vê como é que vai ser, né, mano? Ó, o ataquezinho dela, né, mano? Se seguiu, ó, a Asuma trouxe aquela fumaça dela, né, mano? Beleza? Esse é um da hora, hein, mano? Parece que deu o combo ali de 5, mano. Agora o cara vai atacar aqui com a Neiji, né? Esse é o ataque aqui do Asuma, hein, mano? Beleza? O cara ativou aqui, família. Esse é o ataque do Asuma, né, mano? Ó lá, família. Deu uma palmadinha ali, né, mano? Deu o gofizinho. Vamos ver como é que é o meu aquele desoteraque dele. Ó lá, ó. Deu o gofizqueiro. Nossa, rapaziada. Esse é o ataque top, hein, via. Dá um crítico aqui, de uma livelli. Vocês viram ali, família? Olha lá, a percepção, mano. Ele também da Krianaizinha, ó. Fizou confusão, né, mano? Ó lá, o cara vai ativar aqui também. Esse é o ataque da Krianaizinha Kimono. Caraca, que top, hein, mano? Eu já falei aqui ali do Asuma, mano. Curti demais, tá ligado? Deixa eu ver aqui a Krianaizinha Verão, ó. Deu o gofizinho ali também. Ó lá, rapaziada. Isso, mano. Igualzinho, né, mano? A Krianaiz Verão, ó. Deu aqui a madeirada no ravalho do Lama das Estrelas. Deu imobilidade, né, mano? Ó lá, o caraca, que top, hein, mano? Essa dupla aqui, mano. Esse casal aqui vai arregaçar, hein, família? Se chegar assim, igual o Naruto Online nosso de PC, né, mano? Que top, hein, família? Deixa eu ver ali, só a traga do Asuma, mano. Cara, que a gente sente que faz um belo trabalho aqui, né, mano? Aqui desse jogo, 2D, viado. Muito top mesmo. Ó lá, vem a Rakuzinha, ó. Tem o Krikozinho ali, mais ou menos, né, mano? Beleza. Quero ver de novo na próxima rodada, né, mano? Não foda aqui, que tem que esperar duas rodadas, né, mano? Pra poder soltar aqui a esotérica dos dois. Fica suave aí. Ó, o que ter seguido aqui, né, mano? Aqui é a Krianaizinha. Esse poderia levar confusão, né, rapaziada? O que vocês acham, mano? Enquanto bate nela, né, mano? Poderia levar... É, pesado confusão, mano. Sei lá. Tá, beleza. Ó lá, vamos achar ele aqui atacando aqui meio giro. Ó lá, vem a Krianaizinha, mano. Deu uns tapão ali. Vamo lá, mano. Vamo lá, mano. Vamo lá, corta a rodada. Acho que o cara aqui ativa aqui a esotérica do Asma e Simono. Nossa, mano, tô até gaguejando, tá ligado? Ó lá, vem a porta selamento, mano. Ele tá na Disney, mano. Esse Xing Ling. Ó lá, ó. Caramba, o porta selamento aqui bate em dois, tá ligado? Ó, beleza. Deu um gofizinho ali, mano. Krianaizinha e Simono. Tô com a Krianaizinha, mano. Deu um gofizinho ali, mano. Deu ali mobilidade, beleza. Vamo lá, viado. Quero que a esotérica do Asma e Simono. Isso, boa, mano. Lá vai, rapaziada. De novo, hein, mano. Ó, deu uma palminha ali, ó. Deu um gofizinho. Lá vai, família. Jogou o isqueiro, né, mano. Deu uma passada dele, ó. Do Lama dos Ventos. Nossa, mano. Que top, rapaziada. Ó o dano que deu, hein, viado. 4.600 ali de crítico, velho. Que é isso, hein, família. Top demais, mano. Se assuma aqui, mano. Vou até voltar aqui de novo, ó. Ó lá, rapaziada. De novo, hein, mano. Poxa a esotérica dele, hein, mano. Poxa demais, né, família. Ó, deu uma palminha ali, né, velho. Ó, ele vai jogar o isqueiro, né, mano. Aí vai dar a passada dele do Lama dos Ventos, ó. Nossa, mano. Olha que lindo, mano, esse jogo, velho. Caraca, será que vai ser desse jeito, rapaziada, quando chegar no nosso Naruto Online de PC, mano? Caraca, eu gostei demais, né, mano. Fora o dano, hein, velho. Que ele deu, ó. 4.600 de crítico, ó. Gostei demais, rapaziada. Deixem nos comentários, né, mano. O que vocês acharam aí, mano. Tanto aí do Narinatinha Noiva, como a Suma Kimono, também do Narinatinha Kimono, né, mano. Eu gostei, mano. A mecânica dos ninjas. Se for parecido, né, mano. Como é que vai ser aqui no Naruto Online Mobile, mano. Vai ser top demais, tá ligado? Muito da hora mesmo, mano. O vídeo de hoje, né, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado, mano. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder os vídeos novos. E no primeiro link aí da descrição vai estar o link do meu Instagram. Se você quer trocar alguma ideia comigo e tirar qualquer dúvida, é só colar comigo lá e responder com todos vocês. E bom, família, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou, falou, até mais, rapaziada. Falou! Tchau, 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 tchau.